o salve salve rapaziada tudo bem aqui é o aris e vamos prosseguir essa campanha aqui e defender vai ser fácil não vai ser difícil não hein dividir isso aqui aqui isso aqui jogar eles para cá e lá vamos nós e aí e aí e aí e aí e aí Os operadores prontos estão prontos! Mísseis! Pegue todos eles! Sem o descanso! O que você está acontecendo com a gente? Tem que ir embora! Tem que ir embora! Tem que ir embora! Música! 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 Gostei! Música! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Arcos 88! Antetamã! Prodei do Foro! Acera! Simardones é o general. Que delícia! Calca-crata! Sim, calca! Pat yourselves! Calca! Archer! Calca-crata! 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 O que é isso? Meu Deus, eu vou pegar isso! Fique com a competição! Cadê o Mardonis? Está estando na volta, olha. Não falei? Vem! Vem, avançado, comandante! Vem, avançado! Competição! Vem, avançado. Vem, avançado! Vem, avançado! Vem, avançado! Vem! Archer! Archer! Vem, avançado. Olha essa... Seulinho para nós! Aceto! Archer, oi! General! Hockviteis, ready! Advance at speed! For the parro, length unto him! Flight, Hockviteis! Flight, Hockviteis! We await your command! Flight, Hockviteis! Mob! Attack! Archer! Hockviteis! Hockviteis! Forward! General! For charge! Archer! By your command! Double time! Archer! Advance at speed! Archer! Archer! Erros! E a gente conseguiu vencer com bastante tranquilidade, não foi nem possível isso. A batalha está se tornando em nosso favor. E vencemos. Com o resultado a gente conseguiu evitar a queda dessa região, uma revolta também. Amonium. A sua permissão. Tá bom, né? Tiro venceu. Eu vivo para servir o pharaoh. Tiro venceu. 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 Fogo! Retrava! Lá o fogo! 1.000 mortos! Retrava! Nossos meninos fugiram do campo da batalha. Este é um desenho maluco. Infantilidade egípcia! Na minha ordem, retrava! 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 Nossos meninos fugiram do campo da batalha. Este é um desenho maluco. Olha isso, que maravilha! Churrasco de elefante. Peragermes! Não, não, não... Retrava! Jornado, retrava! Retrava! Vamos! 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 Um dos nossos equipamentos usou toda a sua amulitação. Por Iger! Atornando! Aquecimento! transpadores! Aquecimento! Aquecimento! Apesar! Camos! Arjun! 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 Cais! Cais! What? Opa! Cais! Opa! 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 At your service. At your service. The battle is turning in our favor. Companion cavalry. At your service. We're engaged! Companion cavalry, as you are. Attackers are forward! Cavalry! As you come on, forward! You're engaged! Ptolemy Cavalry. Ptolemy Cavalry. Engage Cavalry. Charge! Ptolemy Cavalry. To the full line! Ptolemy Cavalry. To the full line! Ptolemy Cavalry. Ptolemy Cavalry. Ptolemy Cavalry. Ptolemy Cavalry. Abaixou-se! Olhe para o O que eu posso fazer para a Ígida? Leite a reportagem, meus lores! Estão prontos para a batalha! Estão prontos para a batalha! Estão prontos para a batalha e poder! E assim, nós amamos o ouro! Estão prontos para a batalha! E agora a gente vai ter umas oportunidades, né? O que é? O que é? As coisas estão cada vez melhores, né? Eu te abriço na minha espécie de mestre. Eu acerto. Uma fulgada que fala sem o espírito. Eu posso sentir que meu Deus riria em nós e nosso acordo. Isso é uma coisa honrable. Eu estou importando já. Coisa pra caramba que eu estou importando, diga-se de passagem, né? E assim a gente vai chegar ao fim de mais um vídeo, gente. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui!